Ele parando no meio, a gente. Muita zoeira. Aqui é basicamente a reação que as garotas fazem, geralmente. Quando o protagonista invade o quarto delas. Ele não quer botar a roupa. Olha lá. Ele quer que ela faça alguma coisa com ele. Aí ele bota a roupa. A reação desses dois, a parte da intimidade, avança muito devagar. Eles, como casou, são muito legais. No caso, ela realmente demonstra o tempo inteiro que gosta dele, cuida dele, sempre de olho nele. Só que ela é meio complicada pra avanços, no caso íntimos. Isso aí, no caso, não é fácil calar não. Ah, ela ainda pegou... Ela só tocou nele o último. Muito bom. Falando. A relação desses dois é muito engraçada. Se casar, eu não tenho que não gostar dos dois. E esse protagonista. Tipo, aqui, geralmente, na maioria das histórias, é a heroína que vem demais. É, o protagonista se soqueia e tal. E a heroína é que realmente é carismática e tal, chama atenção. Aqui, a Maya é legal. Mas, na verdade, o carismático é o protagonista na história. Ele que cumpre o papel de ter um dos dois do casal que seja muito divertido. Tipo, torna a relação dos dois mais engraçada. Tipo, torna a relação dos dois.